E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem um assunto aqui bem interessante, o que perguntaram no vídeo anterior lá, né? Respondendo comentários, inclusive já estava até trabalhando nisso, que é como fazer um sensor de velocidade externo para a bike elétrica para que você consiga ver o velocímetro e o odômetro da bicicleta com precisão aqui no seu display, né? Lembrando que isso só vai dar certo em bikes que tem controlador com display. Se caso sua bike não tiver display, você vai ter que usar um velocímetro comum, você pode até comprar aí na internet, um velocímetro que vem com a telinha para você colocar no guidão, o sensor já pronto, não é caro e você vai ter um velocímetro preciso, tá? Lógico que aqueles bem baratinhos lá não funcionam bem, tem que ser um pouquinho mais caro, né? Aqueles ali na faixa de 80, 100 reais você consegue um velocímetro mais preciso. Agora, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa, que é fazer aqui o nosso sensor de velocidade caseiro gastando bem pouco. E galera, esse aqui é o display que eu estou usando, um S866 que ele tem aqui o velocímetro, porém não é preciso, já que ele tenta pegar a rotação do motor para mostrar aqui. E qual que é o problema disso? Quando eu estiver acelerando, beleza, ele até mostra legal. Se eu parar de acelerar e pegar embalo, ele já não mostra a velocidade, porque o motor está parado. Então a gente precisa que ele mostre o tempo todo. Se eu estiver numa descida, ele tem que mostrar a velocidade também. Então é justamente por isso que a gente precisa de um sensor de velocidade externo. E pessoal, esse aqui é o motor da minha bike, né? O motor mid-drive de patinete elétrico. Geralmente, quando o motor é de cubo na roda, há alguns casos ele vem com um sensor de velocidade interno. Nada mais é do que um sensor Hall, que passa na frente de um imã para poder marcar o RPM e poder mandar informação para o display para mostrar a velocidade. Nem todo motor tem, então isso vai servir tanto para você que tem um mid-drive, quanto para você que tem um motor de cubo que não tem sensor de velocidade, tá? E por que é extremamente necessário nesse caso? Porque o motor está aqui no meio. Então, ele vai marcar totalmente errado, já que quando eu for trocar as marchas aqui, o motor vai continuar no mesmo RPM, só que a roda não. Então a roda vai estar numa velocidade diferente, né? Por isso que a gente precisa de um sensor de velocidade na roda. E galera, todo controlador tem o seu plug de sensor Hall, né? Que geralmente são cinco fios do sensor Hall do motor. E por que são cinco fios, né? Porque é um sensor para cada fase do motor. Então a gente tem alimentação negativa e positiva, cabo vermelho e preto. E esses outros três aqui, pode ver que é a mesma cor das três fases do motor. Então é um sensor para cada fase. Então é um sensor que detecta que parte está o imã, a bobina do motor, para que faça a leitura e consiga uma rotação mais suave. E o sensor de velocidade vai ser exatamente a mesma coisa. Pode ver que esse conector aqui tem seis encaixes aqui e só tem cinco fios, porque esse controlador aqui não tem display, tá? Ele não tem entrada. Mas se tivesse, aqui teria um fiozinho branco, que seria o sensor de velocidade. Então é aqui que a gente vai trabalhar. E galera, eu comprei aqui alguns sensores de motor, que é o sensor Hall 41F. Que é um sensor Hall, né? Vamos entender primeiro. Nada mais é do que um interruptor que simplesmente liga e desliga quando você passa um imã na frente dele. Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Então, vou deixar aqui de lado, porque eu já estou com um aqui soldado certinho aqui no chicote. Então o sensor Hall, ele tem três terminais, né? Que vai ser positivo aqui na ponta, no meio vai ser o negativo e o verde vai ser onde ele vai mandar o sinal. Agora vamos entender como é que esse sensor funciona na prática. Bom pessoal, eu coloquei aqui uma fonte alimentando em 5 volts, né? Que é exatamente a tensão que o controlador trabalha na parte de sinal. E agora eu vou conectar aqui o meu sensor Hall, alimentando ele com 5 volts, né? Vou colocar aqui o negativo e positivo. Encaixar aqui no terminalzinho. Agora o negativo e negativo. Isso daqui vai ser para a gente entender na prática como é que funciona esse sensor. E vocês vão ver como que é simples, né? Beleza. Beleza. Agora eu vou colocar aqui o fiozinho verde, né? Que é o sinal, para a gente poder medir com o multímetro. Beleza. Então basicamente, está alimentado aqui com 5 volts, o sinal vai ficar só para a gente fazer uma medição. Coloquei aqui meu multímetro na escala de corrente contínua, né? Está mostrando a ideal, a telinha do multímetro, tá? Beleza. Então, ó, vou medir aqui primeiro o negativo e o positivo, só para a gente ver a tensão. Eu coloquei uma fonte de 5 volts, 4.8, beleza? E agora aqui, eu vou medir o negativo e o positivo eu vou colocar no sinal, que é o verde, né? Vamos ver quantos volts que teremos. Ó, nada, né? Está marcando aqui milivolts. É exatamente isso que tem que acontecer. E agora, eu vou pegar aqui um imã de neodimio. Esse aqui é um imã que eu tirei de um acelerador, tá? É um imã comum, de neodimio, um imã que é forte, né? É importante que seja de neodimio, porque de ferrite ele não vai ter o tanto de magnetismo que a gente precisa. Então tem que ser de imã forte, no caso. E agora, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui esse imã na frente do sensor e a gente vai ver o que vai acontecer aqui na nossa linha de sinal. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a medição aqui no negativo e colocar o positivo do multímetro no fio de sinal, que é o verde, né? E eu vou passar aqui o imã na frente do sensor. E ó, pode ver que conforme eu vou passando, ele vai oscilando entre 0 volts e 2 volts, tá vendo? Ficou 2 volts, eu passo de novo ele zero. Eu passo, ele vai para 2. Aí conforme eu vou passando, ele vai oscilando. Ou seja, isso aqui é ele mandando sinal para o controlador de que tem um campo magnético passando na frente dele. Então ele é como se fosse um interruptor, tá vendo? Aqui tá passando energia, passei o imã, ele fechou. Passei novamente, ele abriu. Então é isso. Então conforme a roda vai girando, ele vai mandando essa informação do RPM para o controlador. Agora vamos aqui para a instalação do sensor no sistema. Tô aqui com a caixa do meu controlador aberta. Esse aqui é o plug que eu tô utilizando no sensor HAL. Conectorzinho simples aqui, sim, dá, ó. É prático, né? Então aqui tem 6 conectores, né? Positivo, negativo. As 3 fases do motor. E aqui o fiozinho branco, que é o sensor de velocidade. E o que eu vou fazer para poder instalar? Isso aqui vai servir para qualquer controlador, pessoal. Eu vou alimentar aqui, ó. Tô com o meu sensor. O chipote que eu montei. Eu vou colocar aqui o negativo e positivo junto. Para alimentar com 5 volts. Então eu vou conectar aqui junto. Negativo e positivo. Eu vou conectar aqui. E pessoal, lembrando que isso aqui é só um teste, tá? Se você pretender usar esse tipo de conector aqui, sim, dá. Passa a estanha no cabo ou coloque um terminal, tá? Para ficar melhor aqui na fixação. Lembrando que é só um teste, tá? E o fiozinho verde, que é onde sai o sinal. Vai no fio branco, tá? E aqui tá verde porque eu utilizei um chicote de acelerador, tá? Isso aqui não tem padrão de cores. O importante é você pegar o datasheet do sensor Huawei. E você ver qual que é o terminal de sinal dele, tá? Então eu vou ligar aqui. E pessoal, é importante. Esse sensor de velocidade aqui. Ele vende pronto no AliExpress, tá? Não é caro, mas você vai pagar o frete. Vai ter que esperar chegar. Sendo que você pode usar um sensorzinho HAL de motor que você vai achar no MercadoLivre por R$20,00. 10 unidades, tá? Lembrando que vem 10. Então vai ter sensor de sobra para caso você usar para outra aplicação. Beleza. Conexão elétrica feita. Já tá alimentado. Opa, soltou aqui. Tá vendo? É o somente por isso que tem que estar com o estanho ou com o terminal para não soltar. Ó pessoal, eu liguei aqui o display. Pode ver que ele tá marcando aqui zero. E é o seguinte, ó. O sensor tá aqui, ó. Tá mostrando aí, Bel. O sensor tá, né? Sim. E eu tô com o ímã. Então eu vou passar aqui na frente. Ele vai começar a ler. Ó, conforme eu vou passando. É como se a roda estivesse dando uma volta cada vez que eu faço isso, ó. Tô a 9 por hora, 8 por hora. Se eu passar mais rápido, ó. Ele começa a subir a velocidade. Então aqui, essa é a leitura, pessoal. É um sistema extremamente simples. E bem preciso. Ó, vou tentar pegar bastante velocidade. E é isso, galera. Sucesso. Agora é só a gente achar uma maneira aqui de instalar na bike. E eu vou colocar aqui o sensor na roda, tá? Eu vou fazer de um jeito bem simples, tá? Eu vou colar ele no super cola. Eu vou primeiro lixar aqui o adesivo pra deixar ele áspero. E aqui no ímã eu coloquei um termo retrátil. Pra cola não pegar diretamente nele, né? Porque a cola no metal não vai segurar bem. E é bom que em cima tem um formato legal que ele vai ficar justamente com a pontinha pra frente, ó. Então eu vou colar ele aqui. E ele vai ficar com a pontinha pra frente pra eu poder pegar ali no sensor. Então eu vou colar ele exatamente aqui. E galera, eu sei que tem inúmeras maneiras diferentes de fazer isso. Maneiras mais sofisticadas, tá? Mas a ideia aqui é colocar pra funcionar. Então vamos lá. Vou colar aqui. E pessoal, essa cola aqui na borracha do termo retrátil, no adesivo da roda, isso aqui não solta por nada. Só se forçar mesmo. Então, ó, até que ficou legal, viu? Então, ó lá. Cada volta que ele der, ele vai passar na frente do sensor. Perfeito. E tá pronto, galera. Essa aqui é aquela famosa gambiarra que acaba ficando definitiva, né? Coloquei aqui com a braçadeira mesmo. Ficou bem firme, uma posição boa. Ó, o imã tá passando na frente certinho. E agora eu vou mostrar ali no display pra vocês como é que ficou. Ó, vou girar aqui a roda. E ele já começou a marcar ali a velocidade certinho, ó. Pode ver que tá constante, ó. Caindo. Vamos ver aqui caindo. Certinho, pessoal. Viu como é preciso, ó? Conforme a roda vai parando, ele vai baixando certinho até zerar. Perfeito, perfeito. E agora vamos aqui a configuração do display, tá? Primeiro eu vou acelerar aqui pra vocês verem. Tá na primeira marcha, tá, da bike. Vou acelerar. Com a configuração que veio, né, já de padrão, tá quase incerta a velocidade, não tá muito fora. Só que na primeira marcha, minha bike não tá chegando a 26. Ela tá chegando mais ou menos a uns 30, 35. Foi o que eu senti, tá? Então vamos tentar configurar aqui pra chegar o mais próximo possível. Eu vou segurar aqui o mais e o menos, né? Lembrando que isso aqui é um display S866. Eu vou aqui no P06, ó. O P06, ele vai ser a configuração de diâmetro da roda. Pode ver que tá marcando aqui aro 21. Eu vou aumentar um pouco, deixar a roda maior. Eu vou colocar o 26. Lembrando, galera, que não adianta você colocar o aro da sua bike. Não vai dar certo, porque ele não tem um padrão, né? Ele tá entendendo que você tá usando um sensor de velocidade interno no motor, tá? Então eu vou colocar aqui 26, mais pra ver como é que fica. Mas não é uma regra, tá? Ó, eu vou colocar 26, beleza. E uma outra configuração importante é o P07. Aqui é o número de ímãs no motor. Isso aqui você vai deixar sempre no 1, tá? Pra medir certinho. Tem que deixar no 1. Isso aqui você coloca mais ímãs, só quando você tá usando realmente o sensor do motor. Então, beleza. Tá configurado agora. Vamos ver quantos quilômetros você vai chegar. Agora que tá marcando ali aro 26, né? Vamos lá. Ó, agora tá fazendo mais sentido. Tá mais condizente com a velocidade da bicicleta. E agora o ajuste fino vai ser o seguinte. A gente vai ter que ir pra rua, colocar o celular aqui com o velocímetro, GPS e comparar. A gente vai ver a velocidade que vai marcar no GPS e aqui. Aí a gente vai ajustando até chegar na velocidade precisa. Agora chegou a hora de testar pra valer, né? Vamos ver como é que tá, né? Coloquei aqui os dois lá do lado. Então, ó, 11, 11, 12, 13. Vamos ver como é que tá, né? Bom, galera. Espero que tenha dado pra vocês verem certinho aí no vídeo, mas eu não tô nem acreditando que foi de primeira. Então, talvez, né? Se você colocar o diâmetro da roda correto, o display já entende, né? Porque se a gente for parar pra pensar, tem total lógica, né? Ele vai detectar que deu uma volta e uma roda tamanho aro 26. Então ele vai ficar certo. Então, teoricamente, se a sua bike for 29, você põe 29 que vai dar certo. Então, é isso, galera. Ficou show, sensacional. Então, é isso, galera. Deu tudo certo. Nosso sensorzinho aqui adaptado, funcionando perfeitamente, né? A gente viu que quando você coloca nas configurações aqui no display o diâmetro da roda certo, ele já fica perfeito aqui a marcação de velocidade. Então, ótimo. Agora nós temos velocímetro e odômetro preciso. E só pra explicar um pouquinho mais sobre a bike, né? Vocês viram que na subida, ela não tá com desempenho muito bom. Antes ela tava, quando eu tava com outro controlador, por conta da corrente. Eu tava com um controlador que funcionava com 20 amperes, mais ou menos, 20 a 22 amperes. Era um controlador com mais corrente. Justamente por isso que acabou aquecendo bastante o motor aquela vez. Então, os 48 volts, né? Que eu tô usando aqui nesse motor, que é acima da capacidade dele, né? Ele é feito pra usar com 36. Então, não é a tensão a mais que vai fazer esse motor esquentar. A gente viu que o que faz ele esquentar é a corrente. E como eu tô utilizando um controlador agora de 17 amperes apenas, ele ficou mais fraco e não tá esquentando, ó. Deu uma volta legal nele agora. Nem fica morno, entendeu? Então, daquela vez esquentou por conta da corrente a mais. Ele tava bem mais forte. Tava subindo a ladeira. Agora ele não sobe mais a ladeira, não tem a mesma força. E justamente por conta da relação, né? Precisaria de uma relação melhor. Aqui nós temos uma catraca, né? Com 28 dentes na maior. E aqui eu precisaria de um K7 com 50 dentes. E com certeza ficaria muito melhor. Mas é muito caro pra colocar K7. Eu teria que comprar um cubo, K7, câmbio e trocador. E ficaria bem caro. Então, eu prefiro... Então, eu prefiro colocar um motor secundário. Ou aqui na roda de trás ou na roda da frente. Pra ver como é que vai ficar uma bike com dois motores. Sendo um mid-drive e o outro motor de cubo. E mais pra frente, né? Depois, se eu colocar o segundo motor, espero que dê tudo certo pra colocar o terceiro motor. Aí essa bike vai ficar insana. Três motores vai ser algo inédito, né? Então, essa é a ideia aqui do canal, né? Testar coisas. Fazer coisas diferentes aí pra gente ver como é que fica. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!